E vai por a notícias, apoio, tijolão materiais de construção, New Life, nova vida, plano de assistência familiar e Nippon Colchões, quem dorme bem, vive melhor. E vai por a notícia. Dia 15 de outubro. Vamos às manchetes. Mesa tenista e vaiporense que recebeu uma surpresa no dia das crianças. Ela recebeu uma surpresa do seu ídolo, o atleta mesa tenista número 6 do mundo, Hugo Calderano. Hoje é o dia do professor e nós preparamos uma matéria especial com homenagem para os mestres. Os alunos deixam as suas mensagens aos seus professores. E o professor da rede pública estadual de Vaiporã, Nersel Vidal, fala do seu amor pela profissão. E o chefe do núcleo regional de educação de Vaiporã, o Valber Vinícius Clarimundo, e também o Anuar Paracate, assistente de chefia, eles deixaram mensagens e também falaram como que vai ser, como que está sendo, na verdade, a comemoração da data este ano. E Vaiporã registra mais dois casos de Covid-19. E confira o resultado da maratona solidária do SESC 2020. Sexta Companhia Independente de Polícia Militar presta homenagem ao primeiro sargento Emerson Alves Siqueira. Daqui a pouco nós voltamos com essas e outras informações. Um abraço para a Tamires, para a Thais e toda a equipe da Clínica Renove. E antes de encerrar, um abraço para a Maria Aparecida, que está com a gente aqui na live, a Jaqueline Toledo Vieira, a Gisele Faria Toledo. Para vocês, meu muito obrigado, a minha gratidão. E eu encerro aqui a segunda edição do nosso Vaiporã Notícias, desejando a todos uma excelente noite, uma noite de paz. Fiquem com Deus e amanhã eu volto, meio dia e quarenta, e eu espero por vocês aqui na Rede Maritá, a rede de TV que está no coração do Paraná. Fiquem com Deus e amanhã eu volto, meio dia e amanhã eu volto, meio dia e amanhã eu volto.